Fala meu brother! Olha só irmão, você tá querendo aí aplicar as apogiaturas de uma maneira fácil, de uma maneira boa, de uma maneira que fique legal, bacana mesmo? Então ó, eu tenho alguns macetes aqui, alguns pulos do gato, não é isso que vocês gostam, mas é isso que eu vim trazer hoje pra vocês aqui. Eu vim te falar como você pode aplicar as apogiaturas de uma forma legal, de uma forma que fique boa na música e não poluir tanto de apogiatura e os momentos certos. E olha só, eu vou utilizar aquela música porque ele vive, vou utilizar o refrão, lembrando a vocês, eu não tô aqui ensinando a música, correto? Mas aqui é a maneira correta de você poder aplicar as apogiaturas e não somente nessa música, você vai poder aplicar as apogiaturas em outras músicas também. Mas eu vou pegar essa música aqui ó, na escalinha de Mi Maior. Qual é a escala de Mi Maior Henrique? É muito importante você saber as escalas antes de você tocar as músicas, até porque pra você se sentir mais seguro, até pra fazer as apogiaturas, até pra você improvisar, pra você fazer algum arranjo. Então é legal você saber as escalas. E se você não sabe, tem muitos vídeos meus aqui no canal ensinando as escalas, beleza? Então vamos lá. Escala de Mi, qual é a escala de Mi? Mi, Fá sustenido, Só sustenido, Lá, Si, Dó sustenido, Ré sustenido e finalizamos no Mi. Beleza? Então vou passar só a escala aqui e a gente já inicia com a nossa aula, beleza? Vai escalar isso aqui ó. Pronto, escala de Mi, eu fui e voltei, fui indo e vinhendo. Então vamos lá, velho. Olha só, vou tocar o refrão aqui, vou aplicar algumas apogiaturas e vou explicar a vocês como vocês podem aplicar. Olha só. Olha só. Bom, até aqui já tá bom, tá? Eu já apliquei algumas apogiaturas aqui. Então ó, a primeira apogiatura que eu apliquei foi no Sol sustenido, logo no início do refrão. Ó. Essa daqui. Então, como é que eu faço? Ó, vou fazer de pertinho aqui e vou te ensinar como você pode fazer de fato. Vamos lá, ó. Então, como é essa apogiatura? Eu pego essa apogiatura do Sol natural para o Sol sustenido. Ou seja, eu tô pegando aí ó, meio tom de baixo até o Sol sustenido, até a nota alvo no caso. Do Sol natural para o Sol sustenido, meio tom antes. Beleza? Então, a maioria das apogiaturas eu faço sempre assim, pegando de um meio tom para baixo, certo? Então eu tô pegando do Sol natural para o Sol sustenido. Henrique, qual é o macete aí para você fazer essa apogiatura? Articular na apogiatura. Ah, eu posso fazer a apogiatura ligado? Pode, mas aí você já tem que ter uma boa expressão, uma boa dinâmica de expressão para não poder, para não precisar articular. Eu vou fazer nesse instante sem articular, só para você ver. Mas articulando é a melhor forma de você fazer e ficar boa na fita, beleza? Então, você vai articular no Sol natural e colocar rapidamente o Sol sustenido, mas não rapidamente de uma forma grosseira, tipo assim ó. Não, não é assim. Olha só, vai acompanhando a dinâmica da música, ó. Tô fazendo assim, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido. Aí eu coloco, ó, do Sol natural para o Sol sustenido. Aí o que é que eu faço aqui? Eu articulo no Sol natural para aplicar o Sol sustenido. Olha só, ó. Fazer devagar, ó. Então, eu tô articulando com a língua no Sol natural e colocando o Sol sustenido, ó. Na prática, como é que fica? Vamos lá. Fazer uma vez, ó. Deixa eu encostar aqui bem em pé. Tá vendo? E eu utilizo novamente, ó. Sol, Sol. Eu utilizo novamente a pujatura, ó. Ó, e outra aqui. Outra pujatura aqui, do Dó natural para o Dó sustenido. A pujatura que eu utilizo sempre no Dó sustenido, é pegando do Dó natural para o Dó sustenido. E olha só, velho. Se você quer ver todas as pujaturas que eu utilizo, as crescentes, decrescentes, todas as formas, eu vou deixar o link do meu curso aqui, o Segredo de Aprender, e tá com um grande cupom de desconto. Então aproveita esse desconto e me segue nas outras redes sociais. Vou deixar os links também aqui, tudo na descrição do vídeo. Tranquilo? Se você quer aprender mais sobre isso aqui, no meu curso você aprende tudo. Então vamos continuar. Você tá vendo aqui, ó. Eu pego do Sol natural para o Sostenido. Aí eu faço, ó, articulando, ó. Treina aí, ó. Faz isso aqui, ó. E aí quando a gente dá continuidade, a pujatura que eu utilizo no Dó sustenido, do Dó natural para o Dó sustenido, ó. Mesma coisa, você toca no Dó e solta para o Dó sustenido. Agora cuidado para não fazer assim, ó. Não é assim, é, ó. Mais uma vez, ó. Agora eu vou fazer uma pujatura aqui sem precisar articular. Mas eu não recomendo para você agora que tá iniciando essa pujatura, mas eu vou fazer, ó. Tá vendo? Mas aí eu utilizo como se fosse um bend junto também. Eu utilizo um bend, um pouco de um bend, aí eu utilizo a pujatura e não articulo. Mas aí é outra técnica a se usar. Mas aí o que eu quero te ensinar é você articulando, que fica mais legal para você fazer. Mais redondinho, fica tudo no lugar. E vamos lá, ó. Do Dó para o Dó sustenido. Aí você pode utilizar até duas, duas, duas a pujatura. Pode articular até duas vezes, depende da tua interpretação. Ó, vou fazer isso aqui, ó. Outra pujatura, ó. Você vem para o Fá sustenido aqui, ó. Você pega do Mi para o Fá sustenido, ó. Aí já pega outra pujatura aqui, ó. Do Dó para o Dó sustenido, ó. Mais uma vez. Ó. Lembrando, você sempre articula. Articula na nota meio tom antes ou um tom antes, tá? A minha essa pujatura, a maioria é de meio tom abaixo para nota alvo ou de um tom abaixo para nota alvo. Nesse caso aqui, do Mi para o Fá sustenido é um tom abaixo. Aí eu caio no Fá sustenido. Mas sempre articulando. Articulo no Mi para o Fá sustenido, ó. Lembrando que essa... Onde você articula a pujatura não é uma nota a mais na música. É só um apoio. É só um ornamento mesmo para nota alvo. Então, muito cuidado para você não fazer... Para não fazer isso aqui, beleza? Então, muito cuidado com isso. Então, vamos lá. Ó. É outra pujatura aqui no Si, ó. No Si eu faço aqui, ó. Eu coloco o Si e eu pego aqui, ó. A chavezinha do Fá que vira um Si bemol. Aqui é um Si bemol, tá? Um Lá sustenido também. Essa posição aqui. Aí eu pego e solto, ó. Si bemol para o Si. Meio tom abaixo para a nota alvo. Ó. Você está entendendo aí? Então, é o seguinte. Esse refrão fica aqui rodando por essas músicas. Oh, por essas músicas. Por essas notas. Esse refrão fica rodando por essas notas aqui, ó. Ó, o Fástenido, o Mi, o Si, o Sol Sustenido. Entendeu? Então, as apogiaturas foram essas que você acabou de ver. Você quer ver isso aí melhor, de uma forma melhor? Já avisei anteriormente. Vai lá no meu curso. O meu curso, o link está aqui na descrição. Está com um grande cupom. Então, não perde a sua oportunidade. Certo? E foi o vídeo de hoje. Espero ter te ajudado. Beleza? Um forte abraço. E até o próximo vídeo. Valeu!